Alguém me chamou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Ei, já começou E o negócio tá bom aqui hoje Flores do Campo de Contagem Olá em cima, que alegria Bom ter você conosco aqui na nossa cozinha Entra pra cá porque a casa é sua Você ligado em todo o Brasil Na TV Horizonte Na TV Aparecida Nosso programa Dedo de Prosa Com muita alegria Recebendo você Primeiro programa da televisão do Brasil Voltado pra turma da terceira idade A nossa cozinha é simples Mas o coração é muito cheio de alegria Para receber você Lá em cima, Contagem Essa melhor idade é pra sempre Alguém me chamou Alguém me chamou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa E trem bom demais da conta Sou o dedo de prosa Toda semana Aqui na nossa TV Horizonte Sábado sete da noite E domingo nove horas da manhã Aqui na nossa TV Aparecida É segunda dez horas da noite E também tem sábado cinco e meia da manhã Hoje mais um grupo Que vem da minha querida cidade de Contagem Coladinho aqui em Belo Horizonte Esse grupo Que só tem flores e cravos do campo É ou não é? É coisa boa Corro animado Aqui no nosso programa Algumas pessoas que já vieram Na nossa cozinha E que voltam hoje aqui No nosso dedo de prosa Muita coisa boa Pra falar pra você Hoje sobre exercícios físicos Na terceira idade Com o nosso amigo Doutor Casarões Que já tá por aqui E muitos abraços Pros coordenadores da terceira idade Em todo o Brasil Tem também o encontro Dedo de prosa Em outubro Em Araxá Que nós vamos falar pra você E música da melhor qualidade Hoje vem um cantor peruano A primeira vez que ele participa De um programa de televisão Há 20 anos já Morando no Brasil Aqui em Belo Horizonte E que canta pra você Bonito e pra todos nós Na nossa cozinha Paulino Carrasco Aplausos Aplausos Eu sou um homem sincero Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma Guantanamera 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 Oye como va Guantanamera 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 Música Guajira, Guantanamera Guantanamera, oye cómo va Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Chururururururú Chururururururú Guantanamera, oye cómo va Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Paulino Carrasco Que bacana Obrigado, Paulino Prazer 20 anos de Brasil? Sim, 20 anos, graças a Deus Cheguei em 96 Praticamente ano que vem Já é 20 mesmo Já é 20 mesmo, praticamente E em Belo Horizonte, quanto tempo? 17 Dois anos e pouco Rondei no Brasil inteiro Viajei do sul Norte Quase Brasil inteiro Praticamente E o restante Já é Você sabe, Belo Horizonte E já é Atlanticano, Cruzeirense Como é que é? Peraí A complicação aí Eu cheguei no Brasil Em 96 E por coincidência Em 96 O Cruzeiro estava ganhando todas Então aí Eu precisava De um time Como referência Para pelo menos Ter um momento De alegria Escolheu quem estava ganhando Isso Porque se tivesse sido galo Seria galo prática Mas estava ganhando Cruzeiro Então viria Cruzeirense Sabido esse peruano, né? Obrigado, Paulino Cantor peruano Aqui no nosso programa Dedo de Prosa Hoje em todo o Brasil Você está na TV De Nossa Senhora Aparecida Você está na TV Aparecida E você está também Na TV Horizonte Aqui de Belo Horizonte Uma emissora Da nossa Igreja Católica Da Arquidiocese De BH E esse é o Dedo de Prosa 15 anos no ar Primeiro programa Da televisão do Brasil Voltado para a terceira idade Agora eu convido você Para assistir esse vídeo Um convite nosso De mais um encontro nacional Dedo de Prosa Da melhor idade Que acontece no mês de outubro Lá em Araxá Aqui uma cidade maravilhosa Em Minas Gerais Um roteiro turístico sensacional Vamos ver juntos O melhor da vida É ser feliz Araxá em Minas Gerais Te espera para o 13º Encontro Nacional Dedo de Prosa Da melhor idade Vamos comemorar Os 15 anos Do primeiro programa Da TV brasileira Para a terceira idade E os 10 anos Do nosso encontro Viajar com o Dedo de Prosa É bom demais Organize seu grupo Chame a família Reúna os amigos E venha para Araxá Minas Gerais Em mais um Encontro Nacional Dedo de Prosa Da melhor idade Grandes atrações E shows musicais Com a dupla Jane e Herondi Não se vá Não me abandone Por favor E ainda show musical Com o Altemar Dutra Jr. Sentimental eu sou Eu sou demais 13º Encontro Nacional Dedo de Prosa Da melhor idade De 26 a 29 de outubro Em Araxá, Minas Gerais Oficinas, palestras, bailes temáticos Recreações E a alegria do humorista Barnabé O jeito simples de fazer rir A terceira idade do Brasil Se encontra no Dedo de Prosa Inscrições DDD 31 3413 7507 31 3413 7507 Consulte seu agente de viagens Na sua região Opção de pacote completo Com transporte saindo de Belo Horizonte Na Abrauna Viagens É a grande festa dos idosos do Brasil Que reúne gente boa De todo o país Viajar com o Dedo de Prosa É bom demais Participe Esperamos por você Então não perca tempo Vamos curtir O melhor da vida Que é a melhor idade Filhos criados A família criada Hora de você viajar E viajar com o Dedo de Prosa É bom demais da conta Ligue nesse telefone aqui 31 DDD de Belo Horizonte 3413 7507 Informações e inscrições Aqui nesse telefone Procure um agente de viagens Aí na sua região Contagem, tá feliz ou não tá? Tem bom danado É isso? Suou Marli? Tudo bem Marli? Tudo bem? Que alegria Tem um microfone aí na mesa? Tudo bem Graças a Deus Cada dia mais bonito Obrigada São seus olhos Você tá com quantos anos? Ah não, Juarez Não pergunte Ah sim, Marli Adivinha Já passou dos 30 Sim Dos 40 também Marli, e essa turma da terceira idade aí Como é que tá lá em contagem? Um nome bonito, né? Grupo Flores do Campo Espaço Bem Viver Mário Covas Lá em contagem Isso Este grupo É o grupo da hidroginástica Que foi dado esse nome Flores do Campo Porque a terceira idade são flores, né? Que bom Então, foi dado Só que a gente tem outras atividades, né? Juarez É um grupo Esse é um grupo de convivência Da hidroginástica Que está fazendo um ano agora Dia 3 de junho É novinho É novo É projeto vereador Arnaldo Grande Arnaldo de Oliveira Isso E há muitos anos Era um anseio do pessoal, né? Essa hidroginástica Que não existia lá Então, essa atividade Que é muito importante Inclusive, eu faço também Viu? Junto com eles Ei, mineira danada É lógico, hein? Enrolou, enrolou Não falou a idade Mas explicou tudo No grupo, né? É O inútil, o agradável Eu acompanho também, né? Juarez Fica à vontade Nós vamos para o intervalo Daqui a pouquinho Volta o Dedo de Prosa Já está aqui o doutor Casarões Grande gerontólogo Das Minas Gerais E do Brasil Para falar de atividades físicas Na terceira idade Você não sai daí Porque o Dedo de Prosa Só está começando Alô, Brasil Alô, Contagem Para o Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para o Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou